Um dos temas também abordados aqui no nono encontro dos magistrados em Fortaleza é a individualização penal. Ao meu lado está o doutor Edson Ismanioto. O que que é a individualização penal? Olha, a individualização penal é a observação de um roteiro, de um sistema, para que o réu, afinal de contas, possa ter a sua pena, a pena direcionada exatamente a ele. Por exemplo, o Código Penal Comum fala matar alguém ou homicídio, tem uma pena de seis a vinte anos. Individualizar a pena significa dar aquele réu numa dosimetria, num parâmetro de seis a vinte, qual pena lhe é devido. Quer dizer, é a aplicação da justiça penal num caso concreto. E quais são os principais conflitos entre o Código Penal Comum e o Código Militar? É, o Código Penal Comum fala que ele tem aplicação, toda vez que a lei especial, que é o Código Penal Militar, não dispuser em sentido contrário. Mas nós vivenciamos, né, no dia a dia forense, nós vivenciamos as dificuldades e que às vezes o Código Penal Militar, ele não dispõe em sentido contrário, mas ele nada fala sobre determinado assunto. Então, nós vamos ter que interpretar o silêncio da lei. E às vezes a lei não fala, não por descuido do legislador, não por omissão, pura e simples, às vezes a lei não fala, porque o propósito é não adotar aquele critério na área, por exemplo, da justiça militar. Nós tivemos esse fenômeno, não é, com a progressão prisional. O Código Penal Civil, Código Penal Comum, ele falou que o réu pode começar a cumprir a pena no regime fechado, depois progredir para o semiaberto, afinal de contas, ganhar liberdade no regime aberto. Essa disposição não há no Código Penal Militar, nem contra, nem a favor. A omissão é manifesta. E os tribunais, então, tiveram que interpretar se essa omissão significava a não adoção do benefício, a não adoção voluntária, ou nós poderíamos imaginar que o legislador ainda não haveria tratado do assunto. E, então, nós nos valemos da Constituição Federal para resolver esses conflitos e normas. Doutor, e como o juiz aplica a pena para cada réu? Olha, o juiz aplica a pena seguindo três momentos muito próprios. Primeiro momento, ele vai analisar circunstâncias que no Código Penal Militar passa pela intensidade do dolo, pela personalidade, pelo exame da personalidade do réu, pelo arrependimento que o réu possa ter demonstrado após o cometimento do crime. Então, o juiz fixa um primeiro momento que se chama pena-base, entre o mínimo e o máximo, a pena-base. Na segunda fase, ele vai considerar algumas causas, algumas circunstâncias que atenuam a pena. Por exemplo, a confissão, por exemplo, a vontade em reparar o dano eventualmente causado, dano financeiro, dano econômico. E a última fase é a fase onde nós vamos calcular frações que envolvem as causas especiais de diminuição ou de aumento de pena. Por exemplo, ali é que aparece a hipótese do crime repetitivo, o crime continuado, ali que aparece, por exemplo, a redução pela pena da tentativa. Então, cumpridas essas três fases, nós podemos chegar à conclusão de que houve efetivamente a individualização da pena, segundo manda a Constituição Federal.